Quem passou por perto não escondeu a curiosidade e parou para olhar. Chama a atenção de qualquer uma pessoa, né? Que no trânsito o importante é ter a visão de que a gente tem que preservar vidas, né? Então chama a atenção sim. É muito bom essa campanha. Tem que ser mesmo desse jeito. Prevenir, com certeza. Chamou sim. A gente tem sempre que evitar os perigos na estrada, viu? Porque é perigoso mesmo, né? O senhor é condutor há muitos anos? Eu sou motorista de táxi. E já passou por algum acidente? Não, graças a Deus. Nunca passei por acidente nenhum. Não. Dirige com muita... O senhor dirige com atenção, né? Muita atenção. Com muita atenção na estrada. E o que o senhor acha dessa simulação? Que vale a pena conscientizar a população? Vale a pena. O povo dá uma olhada aí e vê o que é o perigo, né? A cena foi montada aqui na Praça Cesare Alvim, cruzamento com a Avenida Benedito Valadares. A iniciativa é dos órgãos de trânsito de Caratinga e faz parte das ações no Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização no trânsito. Nós tivemos a primeira, né? No calçadão, ali na Praça Dom Pedro II, juntamente com a Secretaria de Saúde. E agradecer a parceria com eles, que foi de enorme importância para o Departamento de Trânsito. Dizer que a campanha teve um impacto que nós esperávamos. Por quê? Quando os transreguntos passavam e viam um veículo, uma motocicleta, né? Amassados devido a uma colisão, aí eles paravam, perguntavam a uma moça, né? Que fez a encenação de uma vítima, né? Esse cara curioso. Então, para nós, teve uma reflexão legal. O pessoal gostou muito e falaram a semana inteira a respeito dessa nossa blitz. E hoje, dando continuidade ao Maio Amarelo, nós fizemos aqui no cruzamento da Cesare Alvim com a Benedito Valadares, também uma simulação. Então, a gente pede à população que venha até o departamento. Nós também estamos indo até os comércios. Nós estamos fazendo essa divulgação. E pedimos à população de Caratim para nos prestigiar. No centro do cruzamento foram colocadas cruzes e duas macas com vítimas fatais, simbolizando o perigo do trânsito. Uma faixa também foi afixada com os seguintes dizeres. No Brasil, em 2020, morreram, em média, 80 pessoas por dia, em consequência de acidente de trânsito. 70% das vítimas com idades entre 18 e 34 anos. Essa cena aqui tem em vista conscientizar a população, né? Ao devido alto número de acidentes no trânsito. Em 2020, devido à pandemia, tivemos uma redução desse número. Porém, mesmo com a pandemia, quase 30 mil pessoas perderam a vida nos trânsitos brasileiros. Em consequência disso, há um número enorme de internações, né? E a imprudência tem aumentado cada vez mais, né? Pessoas dirigem alcoolizados com efeitos de drogas, faz ultrapassagem em lugares indevidos. E essa encenação aqui tende a chamar a atenção para as pessoas conscientizar, né? Até esse impacto mesmo, que vidas são perdidas todos os dias. Um número enorme de pessoas perdem a vida todos os dias decorrente de acidentes de trânsito. Então pedimos à população para estar abraçando essa causa junto conosco, se conscientizando e obedecendo a lei de trânsito para ter um trânsito mais seguro para todos. O Maio Amarelo tem como objetivo promover ações coordenadas entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar todos sobre a amplitude que a questão do trânsito exige nas mais diferentes esferas. O comportamento seguro no trânsito é uma responsabilidade de todos.